Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Rodrigo Sânge, mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vou ficar de paraquedas aqui agora. Eu sou o Rodrigo Sânge, eu sou minha esposa. E nós moramos em Portugal. Sempre estamos gravando vídeos, alguns blogs, dando informações para vocês. Se divertindo também, né? Mostramos como é que é aqui em Portugal. E hoje, depois de tanto tempo, galera, nós viemos jantar no restaurante aqui na nossa cidade. E é um lugar muito gostoso, um lugar muito tranquilo mesmo. E eu quero que vocês conheçam com a gente aqui, na parte de trás. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é o espaço. Olha só, Mércia. Galera, olha que lugar gostoso demais. Olha só. A parte externa, né? Isso, essa aqui é a parte externa do restaurante. Olha que top, galera. Olha. Além de ser um lugar super tranquilo, mega tranquilo, é um lugar muito bacana. E como o amor da minha vida merece, é uma mulher trabalhadeira. É uma mãe excelente. É uma excelente esposa. Isso, minha parceira dos negócios da vida também. Será que ele quer? Sempre estamos juntos. E hoje eu decidi ir com ela para a gente... A gente sempre vem nesse restaurante aqui. A gente vem normalmente sempre com alguém, né? Com o filho, com a família. A gente achou que tinha que fazer reserva, né? A gente até achou que tinha que fazer reserva. A culinária aqui é incrível, incrível, tá? É... Eu vou estar filmando para vocês lá dentro depois. E a gente vai ver qual vai ser o pedido aqui, depois vou mostrar para vocês. E no final a gente vai bater um super papo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal. Se você não segue a Mércia Sângela no Instagram, você segue ela. Se você não me segue Rodrigo Sângelo, compartilha. Se você achar que esse vídeo é interessante para as pessoas que você conhece, vai agregar valores, vai fortalecer as pessoas, compartilha com seus amigos. É mais um lazer e para você conhecer mais um lugar aqui de Portugal. E você vai gostar muito. E não custa nada também. Fica até o fim para você ver o que isso vai dar. Isso aí! Show! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. O jantar está quase vindo. Glória, maravilha. Eu tenho... A minha chateação é o seguinte, galera. É porque... A gente ficou vendo coisas do Brasil, né? O que o Brasil tem enfrentado, tem passado. E a gente fica chateado. E a gente fica chateado porque a gente conhece pessoas que estão no Brasil. Entendeu? A gente tem amigos que estão no Brasil. E os comentários dos nossos vídeos estão sendo muito... Eu não sei se eu vou dizer sinceros. Vou sentir um pouco complexo. Porque as pessoas... Hoje à tarde eu disse que as pessoas para criticar, elas encontram diversos meios. Para uma crítica destrutiva, é no pescado de óleo. Agora, uma crítica construtiva, dificilmente você vai achar. São pessoas que realmente querem o seu bem. São pessoas que gostam daquilo que você faz. São pessoas que estão ali para te incentivar. E a destrutiva é totalmente ao contrário. A pessoa quer que se lasque, quer que se ferre na vida, quer que nada dê certo. Ou seja, quer que seus vídeos vão para a privada. Então, são pessoas assim. Agora, quem é aquele tipo de pessoa que realmente eu admiro? Que elas estão ali para fazer uma crítica. E ao mesmo tempo explicam o motivo da crítica. E expõem a sua opinião respeitosamente. Isso aí são os brasileiros e também são os portugueses que a gente respeita muitíssimo. Faz toda a diferença. Independente da ideologia do gênero. Independente da etnia. Independente da religião. Independente de qualquer país que seja. Isso é muito importante. Primeiramente, eu respeito acima de tudo. O respeito mútuo. Isso é importantíssimo. Porque isso agrega valores. Então, a gente fica satiado em determinados comentários que vocês opõem ali. Mas não é porque eu me comentário não. Porque tem comentários que a gente realmente tem que tirar. Tem que deletar. Porque aquilo ali ofende a mim. A Rodrigo. E a nossa família principalmente. Então, quando isso acontece. Quando ofende um de nós. É a sua primeira vez. E deleto mesmo. Não interessa de quem seja. Agora, se você expor sua opinião. Mesmo que seja por crítica. Respeitosamente. Não tem problema nenhum. Tanto que nós temos ali. Muitas opiniões ali. Com críticas. E realmente ali. Está até o nosso like ali. Porque a gente realmente ouviu. E aderiu àquela informação. Você está vendo, pessoal? Como é que a minha esposa fala. E isso. Ela está brava, tá? Para falar desse jeito. Não é brava. Mas, gente. É porque não tem lógica. É como eu acabei de falar. Respeito é acima de tudo. É porque tem respeito de opinião. É verdade. Mas não tem uma forma de pensar. Eu tenho a minha. Eu tenho o dele. Você tem a sua. Pode deixar seus comentários aí. Não tem problema. Desde que age com respeito. Eu tenho filhos pequenos. Então, é melhor o que você vê. Uma opinião ali. Respeitamente. É verdade. Então, pessoal. Então, isso acaba chateando a gente. Em alguns sentidos. A gente sempre procura trazer conteúdo. Sempre procura. Falar sobre as nossas experiências. Porque. Há um tempo atrás. A gente estava como você. No Brasil. Sabe. Querendo saber como é que era. Um outro país. É. Tem pessoas que vai ver esse vídeo. Mestre. Que nunca saiu do Brasil. Não. Talvez você nunca saiu do Brasil. Então, você não imagina como é que é. Só para você ter uma noção. Eu sou um trabalhador comum. E a minha esposa. É uma trabalhadora. Comum também. Sabe. Somos pessoas comuns. Não temos. Um excelente trabalho. Não. Um trabalho comum. Não o que a gente queria ter. Mas nós. É. Temos uma vida aqui. Hoje. O restaurante que nós estamos aqui. Se nós fôssemos no Brasil. Hoje. O meu que a gente vai comer aqui. No restaurante. No Brasil. Sabe. Minha esposa pediu frutos no mar. Eu picanha grelhada. Enfim. No Brasil. Eu também gostava de frutos no mar. Sabe. Uma vez. Não tinha como ter essa frequência. As crianças. Vai sempre no fast food. Não. 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 No fast food. Pensa no restaurante. É um restaurante brasileiro. Que é brasileiro. Deixei nos comentários. O que você acha desse restaurante? É. É. Galera. Olha isso aqui. Essa mulher merece muito mais. É. Vamos ver? Olha, primeiro é o feijão frito, típico brasileiro, olha isso, gente, espetáculo. Batata frita, não é muito minha praia, mas é boa também, com arroz. E isto é o que é? Picanha. Picanha. Picanha, gente, com alecrim, olha isso. Deixa eu ver o seu prato, Mércia. E abacaxi fatiado, agora olha só o meu prato. Olha o prato da Mércia, gente. Polvo grelhado, olha isso, dá um... Colas mais pra cá. Então, olhem isso, gente, vale muito a pena, que delícia. Quem gosta de frutos do mar, deixa aí nos comentários se você gosta, assim como eu. É minha comida preferida. A Mércia Arroz aqui, eu nem sei como eu falo pra vocês, é conhecida aqui em Portugal como arroz de grelhos. É um bocado engraçado, mas este é muito bom, gente. Olha isso, espetáculo. Olha aí, galera, realmente, você não sabe da maior que eu vou te revelar. O chefe do restaurante em Portugal é simplesmente brasileiro, isso mesmo. Ele tem o dom, ele tem o talento. Olha ele ali, olha. É esse cara aqui, ó. Boa noite, galera do Otubre. Boa noite aí, brasileiros. É isso aí, gente. É esse, é o chefe. Galera, desde que eu vim aqui a primeira vez, me comi o pica-pau que esse camarada preparou. Ele simplesmente é mais que um chefe, ele é um especialista nessa categoria. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Obrigado a todos, boa noite a todos. Acabo na vez com vocês. Show de bola. Então você que está aqui em Portugal, você que está no Brasil e vai chegar aqui agora, vem aqui no restaurante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria Luísa, minha filha. Pedro Henrique aqui, meu filho também. Aqui, ó. Na livre, aquele aqui. Gustavo Lightstein. Olha que a galera era ali. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Se inscreve. Se inscreve, compartilhe. Ative o sininho. Olha lá, Pedrão. Manda um alô para a galera aí. E aí, galera. Tudo bom? Olha o vídeo aí, salve, compartilha. É isso aí. Olha lá. É isso aí. E aí, galera. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. O que é isso? é isso aí galera é um passeio hoje com a minha esposa né nesse belíssimo restaurante é claro que não ficou entre a gente né veio aqui toda a família né veio participar aqui ok aqui ó tá toda a gente aqui ok então galera esse é o restaurante ó o cervejeiro isso mesmo um belíssimo restaurante tá bom né mestre realmente um lugar muito aconchegante aqui o brabo aqui ó o brabo tá aqui galera obra bom aqui e vou falar para vocês em a jurema veio hoje passear também pedrão trouxe essa jurema ali olha a jurema lá olha lá a jurema atrativa galera lá beijo no coração tá é muito obrigado por vocês ter acompanhado o vídeo até agora tá bom e se inscreva no canal deixa o like compartilhe esse vídeo tchau até a próxima